Fala aí pessoal, tudo bem? Mais uma semana, mais uma cobertura do Warriors Den, dessa vez no dia 22 de março. Nós tivemos um Warriors Den bem breve, então eu também vou manter o vídeo curto, com todas as informações bem rápidas. Então, para começar as mudanças para esse final de semana, nós vamos ter então um novo modo de domínio realista, já está ativo e vai até o dia 29. Nele, você não tem a visualização da guarda, não vale os stats das suas armaduras e armas e também não pode ser revivido. Ele pode ser localizado na sessão de evento no mapa e quem é novo no jogo, quem ainda não experimentou, eu recomendo que vocês testem esse domínio realista. É uma experiência bem diferente e bem legal, não perca essa oportunidade. Novo conteúdo são ornamentos para os heróis de DLC, que sejam Gladiador, Centurião, Highlander, Shaman, Shinobi e Aramujo. 5 mil de aço cada um e também amanhã, partindo do dia 23 até o dia 26, XP em dobro. Então a experiência de todos os modos de jogo e de todas as ordens vai ser em dobro. Se você ainda não cumpriu as ordens de hoje, que virou nessa madrugada, então guarde elas para amanhã, porque você vai conseguir a XP em dobro. E bom, isso então encerra as notícias que nós tivemos sobre o final de semana. Fora isso, nós só tivemos mais uma notícia que é bem legal. O próximo patch que vai ser lançado já vai estar com o novo modo de arena, que vai ser o novo modo de teste, de treino. E também o primeiro passo para a compensação de lag. O que é a compensação de lag? Hoje, com os servidores dedicados, o lag ainda é um pouquinho aleatório. Cada um está numa conexão diferente. Então o que acontece é que algumas vezes, por exemplo, na troca de guarda, o golpe do seu adversário acaba passando a sua troca de guarda, porque parece que você não ergueu a guarda tempo suficiente. Isso é ocasionado pelo lag em relação ao seu oponente. Então o primeiro passo é isso ser implementado no PC e depois se funcionar vai vir para os consoles rapidamente. E a partir desse ponto, todo mundo vai estar num lag de 100 milissegundos. Então esse é o último passo dos servidores dedicados. Nós já tivemos a implementação deles, todo mundo está conectado, o feedback é positivo massivamente. Então a partir de agora eles vão trabalhar em tirar o lag. Ou seja, deixar todo mundo idêntico, para que não aconteçam esses pequenos erros que acontecem vez ou outra quando você está com um adversário que tem um lag muito diferente do seu. Muita gente aqui no canal já reparou nisso, já comentou, já perguntou. Então sim, existe a diferença de lag no momento e vai ser sanado. Primeiro passo no próximo patch já, que ainda não tem uma data, mas deve ser em breve. E até o final da temporada esse lag vai deixar de existir, tanto em consoles quanto em PC. Bom pessoal, fora isso, nessa semana eu publiquei o vídeo com mais dicas sobre o Kensei, para quem está querendo aprender mais prática com ele, ou também para quem está tendo dificuldade em enfrentar ele. Então confiram. E também um vídeo sobre a guerra de facções. Muita gente ainda tem dúvida de como se ganha esses recursos, de como colocar eles, do que acontece quando você tem vários recursos, mas não distribui eles manualmente. Então eu também expliquei tudo isso no vídeo. E na semana que vem eu vou postar um vídeo que explica em detalhes o processo que eles realizaram para escolher quais heróis seriam reformulados. No final da semana passada eles puseram um artigo com os detalhes, como eles escolhem, quais são os critérios, quais podem ser os próximos, quais problemas eles já identificaram. Então no comecinho da semana que vem fiquem ligados, porque no vídeo eu vou discutir tudo isso, trazer esse conteúdo legal para vocês. Então pessoal, vídeo rápido, não vou me alongar para não prender muito tempo de vocês. Quem gostou não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E agradeço vocês por estarem comigo em mais essa semana na cobertura do Warriors Dare. Vamos aproveitar então esse final de semana com XP em dobro e o domínio realista, que é bem legal. Vejo vocês no campo de batalha.